Família DJ Produções DJ Danny Borges, solta aquela que o baile sacode! Para de repetir essa porra! A putaria que hoje eu tô, é bem menos do que antes O amor não acabou, ainda sem falar Te amo, te amo, te ver sentando Te amo, te ver sentando Amor, tu me enlouquece Em cima de mim quicando Te amo, te ver sentando Amor, tu me enlouquece Em cima de mim quicando No tempo da minha avó, a putaria era louca Era um tal de flashback Geme, geme atrás da moita Geme, geme Geme, geme Geme, geme Geme, geme atrás da moita Oh, de novo A putaria que hoje eu tô, é bem menos do que antes O amor não acabou, o amor não acabou Ainda sem falar Te amo, te amo, te ver sentando Te amo, te ver sentando Amor, tu me enlouquece Em cima de mim quicando Te amo, te amo, te ver sentando Te amo, te ver sentando Amor, tu me enlouquece Em cima de mim quicando No tempo da minha avó, a putaria era louca Era um tal de flashback Geme, geme atrás da moita Geme, geme Geme, geme Geme, geme Geme, geme atrás da moita Geme, geme Geme, geme Geme, geme atrás da moita